Olá, tudo bom? Hoje eu vou falar para você sobre os benefícios do coração da bananeira. Muita gente tem bananeira perto de casa, no quintal, ou até mesmo o próximo, e não sabe que pode consumir aquela parte do coração da bananeira, eu vou te explicar melhor qual é essa parte, porque ela é super nutritiva para a nossa saúde, inclusive eu vou te falar como preparar e acrescentar no dia a dia, você vai adorar, fica aí até o final, que você não vai querer perder. Se você adora dica de nutrição, saúde, boa forma, você vai amar o canal, então aproveita e se inscreve, lembra de ativar o sininho para receber as notificações, eu tenho vídeo novo todos os dias, você vai amar, com certeza. Aproveita também e não pula no Instagram e segue por lá, qual tem outros vídeos, dicas, novidades, é o mesmo nome aqui do canal, arroba nutricionista, é Patrícia Leite também. Lembra que eu tenho aqui no canal uma playlist falando mais sobre como evitar o desperdício de alimento, de dinheiro, porque esse vídeo vai para essa playlist, porque muitas pessoas acabam tendo uma bananeira por perto de casa, às vezes até mesmo quem mora, não é mais no interior, ou tem uma casa, não é, ainda bem, com um quintal grande, tem bananeira próximo e muitas vezes despreza o coração da bananeira. E aí come a banana, despreza essa parte que poderia ser utilizada muito nutritiva, então vamos evitar o desperdício. Isso é bom para o bolso, não é claro, não é, porque a gente economiza mais em outros alimentos que não precisa comprar. E excelente para o nosso planeta, é muito interessante que a gente utilize o máximo possível do que o planeta dá para a gente, não é, para evitar o desperdício e enfim, não é, melhorar mesmo a nossa natureza de uma maneira mais ampla. Então, vou deixar aqui essa playlist de como você evitar o desperdício, como economizar mais com saúde. E se você gosta desse tema, de como economizar mais no dia a dia, já deixa a sua curtida, que eu vou ver que você gostou e trago mais opções assim para você. Esse coração da bananeira, não sei se você já ligou o nome da pessoa, mas é aquela estrutura maior, onde as bananas, os cachos de banana não ficam presos. Normalmente, ele tem uma coisinha meio arrosteada, meio amarronzada assim, normalmente mais pró-arrosteado. E normalmente as pessoas descartam, as pessoas colhem, não é, os cachos de banana e descartam essa parte do coração da bananeira mesmo, que acaba tendo muitas fibras e muitos nutrientes benéficos para a nossa saúde. Me conta se você já utilizou o coração de bananeira e como você utiliza no dia a dia? Eu vou te dar algumas ideias depois de como acrescentar. Um dos super efeitos benéficos para a nossa saúde, com certeza, vai estar relacionado ao trânsito intestinal. Porque, como eu te falei, esse coração da bananeira é muito rico em fibras. Então, vai acrescentar fibras maravilhosas para a nossa saúde, completamente barato, não é? Tem gente que fala, ai, estou com constipação, quero diminuir o glicêmico da refeição, quero aumentar a saciedade, quero um suplemento de fibra. Gente, a natureza já dá tudo isso para a gente e de graça, muitas vezes, não é? Como nesse caso, que seria um descarte. Então, consumir essa fibra que vem do coração da bananeira vai te ajudar também em tudo isso que eu falei para você, com todos os efeitos benéficos da fibra. Lembre que eu tenho aqui no canal um vídeo falando mais sobre os benefícios da fibra, como acrescentar mais fibras na sua alimentação, e eu vou deixar isso aqui embaixo na descrição para você. O coração de bananeira também é muito rico em antioxidantes, principalmente flavonoides, o que vai ajudar a melhorar o sistema imunológico de uma maneira mais ampla, fortalecer o nosso organismo. Então, saiba que você consumindo o coração de bananeira também vai ajudar a dar uma turbinada na sua imunidade. Eu estou aqui no canal uma playlist falando mais sobre como melhorar a imunidade de forma mais natural, e vou deixar aqui embaixo na descrição para você também. O coração de bananeira também é rico em ferro. Então, muitas pessoas que não comem tanta carne vermelha, vegetarianos, veganos, ou pessoas que às vezes, não é? Tem uma digestão mais difícil da carne, não consomem tanta carne assim. E, pois, a gente sabe, né, que a carne normalmente é a fonte mais prevalente de ferro na nossa alimentação, principalmente porque é o ferro M, que é mais facilmente absorvido. Quando eu falo carne, não é só carne vermelha, esse ferro M está disponível no frango, no peixe, nos ovos. Tem um vídeo aqui falando sobre anemia, uma playlist inclusive, vou deixar aqui embaixo se você se interessar por esse tema. Mas o coração de bananeira também acaba sendo rico em ferro, é um ferro não M, mas mesmo assim é um ferro bastante interessante para você acrescentar de uma fonte que normalmente você não utilizaria. Então, se você busca fontes alternativas de ferro, se você não consome alimentos, animais ricos em ferro normalmente, saiba que pode ser uma boa opção para você. Outro detalhe bem bacana é que o coração de bananeira acaba sendo também muito rico em magnésio, o que é excelente para a saúde dos nossos ossos, e também excelente para diminuir um pouco aquela sensação de ansiedade, diminuir a agitação. O magnésio é um mineral muito importante para muitas reações enzimáticas do nosso organismo, é um fator de muitas reações muito importantes do nosso corpo, de uma maneira mais ampla, ele é bom para você melhorar o sono, diminuir a ansiedade, melhorar o metabolismo ósseo, até mesmo no emagrecimento. Eu tenho muitos vídeos falando mais sobre o magnésio, e o coração de bananeira também é uma boa fonte dele para você. Como ela é muito rica em fibras, ela também pode ajudar a melhorar mais o controle do colesterol. Claro que não vai ser um milagre, não adianta você acrescentar o coração de bananeira à sua alimentação, e comer muita gordura saturada, muito açúcar simples. Lembra que eu tenho aqui no canal uma playlist falando mais sobre como controlar o colesterol, até mesmo os triglicerídeos também, de forma natural. Eu vou deixar isso aqui embaixo na descrição para você, mas pode ser uma ótima quantia de fibras que pode te ajudar a controlar mais o nível de colesterol também. Então ele acaba sendo uma excelente edição, principalmente se você faz reeducação alimentar e quer um alimento com muita fibra, com proteína, com bastante saciedade para você e pouca gordura, vai ser uma ótima adição à sua alimentação. Além disso, o coração de bananeira também contém potássio na sua composição, que é um mineral que está relacionado a diminuir o inchaço no nosso corpo, estimular a diurese, ou seja, o excesso de urina, aumentar, não é, a produção de urina e eliminar ela. Junto com a urina a gente também consegue eliminar o excesso de sódio no nosso organismo, o que acaba ajudando a pressão arterial, ajuda a desinchar. Então você viu, não é, como eu falei, ele ajuda nessa questão de pressão, de coração, da saúde cardiovascular, pelo potássio, pelo magnésio, pelas fibras. Então se você busca um bom acréscimo à sua alimentação para fortalecer a saúde cardiovascular, a saúde do coração das artérias, vai ser excelente para você. Então você está querendo consumir e não sabe como, eu vou te dar algumas ideias aqui. Se você for utilizar o miolo dele, que é a parte branca que parece o palmito, o ideal é que você descasque um pouquinho, corte em fatias e deixe de repouso numa água por umas duas horas, aí você descarta essa água e você pode usar em refogados, você pode acrescentar as saladas, já refogadinho, você pode acrescentar a sopa, você pode acrescentar outros vegetais para crescer, mas o prato é o frango, ao peixe, ele acaba tendo um sabor bem leve e é bem versátil. Se você quiser usar ele de forma mais tradicional e ter menos preparo mesmo, lembra que você pode fazer ele refogado com cebola, com alho, com azeite, botar os condimentos que você quiser e utilizar ele como se fosse um acompanhamento, ele por si só. Ele vai ter um sabor naturalmente um pouco amargo, então é interessante que você descasque um pouco ele, como eu falei, e aí você deixe de molho na água e depois você pode cozinhar, antes de você fazer ele refogado, você pode cozinhar ele um pouco e desprezar a água até você ver que o sabor está bom, então você pode cozinhar, ainda está um pouco amargo, você cozinha mais um pouquinho, troca a água, cozinha mais um pouquinho até ele ficar menos amargo para você, isso é questão do paladar da pessoa mesmo, tem gente que não se importa tanto. Depois que ele já estiver pronto, cozidinho e sem amargor, você pode fazer ele bem refogadinho, como eu te falei, com azeite, cebola, alho, os temperinhos que fica super gostoso. É simples de preparar, não é? No sentido de que são poucos ingredientes, mas o sabor fica bem bom e traz todos esses benefícios para você. Me conta aqui embaixo, então, se você joga essa parte do coração da bananeira fora ou se você não realmente utiliza, e se você utiliza, se você tem alguma receita para compartilhar aqui com a gente, eu vou adorar esse comentário. Lembra de dar a curtida no vídeo, que isso me ajuda muito, e compartilha com quem vai gostar, com quem precisa. Vamos juntos ampliar essa corrente do bem, que é isso que eu quero aqui com o canal. Até a próxima, tchau, tchau.